Tá gravando? Tá. Ó, já adorei porque tá parecendo que eu sou muito mais alto que ele. Vou procurar alguma coisinha pra voltar aqui embaixo. Vou falar a verdade. O Lucas é maior do que eu. Eu não sei como. Ele tá usando salto alto. Essa é a verdade. Aqui, ó. Para de mentir. Minha vantagem. Tem que falar alto, tá? Tá. Alto. Namastê, bitch. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Você quer saber? Quero saber. E namastê? Namastê, bitch. Tá vendo? Isso pega. Cadê o resto? O resto do quê? Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Eu já falei. Você falou? Você tá vendo a pessoa dislexa. Depois fala que eu que sou louco. Não, minha mente é uma porcaria. Gente, muito legal esse papo porque eu tô com o Lucas, que eu já conheço há um tempão aqui do YouTube. Ele é um brasileiro que mora em Melbourne. Se você não conhece, você tem que conhecer porque eu tô mandando. Vai no canal dele. Esse canal tá aqui embaixo. Vai lá. É um canal muito legal. É um canal melhor que o meu, pra falar a verdade. Um dia eu chego perto. Para, deixa de ser modesto. O canal é muito legal porque eu tô falando e ponto final. Finalmente, o Lucas veio de Melbourne pra conversar comigo. Olha só como eu tô me sentindo importante, né? Eu falei, vem pra cá que eu quero gravar com você. Ele pegou o avião e veio. Tá vendo? Tem que ter. Não pode voltar sem falar com o Emerson. Não, não pode. Até porque eu sou uma sumidade aqui em si, né? Exatamente. Todo mundo te conhece, né? É, ninguém parou hoje. Não, não. Fala a verdade. A gente não viu brasileiro. Cinco pessoas já pararam o Emerson aqui só do tempo que eu tô com ele. É, tá vendo? É pra me chutar. Falando sério. Lucas, porque eu me lembro que o nome do seu canal no YouTube era Ozzy Way. Era Ozzy Way, exatamente. Mas agora você tá usando o seu nome até porque você tá abrindo um pouco mais o leque. Exatamente. Por quê? Porque, cara, eu gosto de falar de Austrália. Olha, comecei o vlog com esse objetivo. Porque é o seguinte, quando eu tava vindo pra cá eu procurei alguns vlogs de Austrália. Inclusive o seu eu achei. Só que eu não achei nenhum de aluno do Ciência Sem Fronteiras. Eu falei, ah, vou criar um pra ajudar as próximas pessoas que tiverem vindo, né? Acho que eu até perdi o foco um pouco, não sei. Mas eu tava de saco cheio de falar de Austrália. Mesmo que eu fiz pouquinhos vídeos assim, mas tava de saco cheio. Tinha coisa que eu queria falar e eu falava, poxa, não posso porque o nome do vlog é Ozzy Way. Aí eu falei, ah, então quer saber? Vou mudar. E aí ficou uma coisa muito mais pessoal, porque o seu ponto de vista, até na Austrália, mas de coisas também, sei lá, do seu dia a dia, da sua cabeça louca. Aquela coisa nada toda, né? Exatamente. O cara é super centrado. Eu tô falando isso porque todo mundo tem um pouquinho de... É porque você não viu os vídeos que eu não postei. Porque senão você não tava falando isso. Eu já acompanho o Lucas desde que ele começou. E foi um canal que simplesmente me chamou atenção. Até pela forma como ele fala sobre as coisas na real, na lata. Não tem aquela coisa assim, ah, vamos maquiar aqui, vamos mostrar que tudo é lindo e bonito. Eu me lembro de um vídeo seu que você fala dos mitos da Austrália. Sim. Coisas que as pessoas falam, ah, não é desse jeito. E isso é muito legal. E eu acho que isso é um serviço até pra quem tá assistindo. Porque a gente tem essa mania de, ah, vamos maquiar isso. Não vamos mostrar o lado ruim, papapá. É legal quando a pessoa fala real. Porque você traz a pessoa, né, pra perto de você. E até assim, bom, vale a pena ir pra Austrália? Seja lá o que for. Ó, tô fugindo do assunto porque a gente tava falando que o canal dele não é só sobre a Austrália. É um canal só sobre ele. Mas então você mudou pra ter essa... Pra ter essa liberdade, né? De coisa que eu queria falar e eu ficava... Mas eu quero falar. Eu tinha gente até que reclamou, assim, né? Que tava esperando a Austrália se inscrever por causa da Austrália. E aí, Lucas, cadê o vídeo da Austrália e tal? Aí eu, tá bom. Mas eu te falei isso há um tempo. Ó, o fato de você tá mudando um pouco do foco, tem gente que vai reclamar. Porque eles reclamam de mim também. Exatamente. Não tem como. Mas, ó, entenda, o canal é nosso. Tudo bem que é pra ajudar, mas também tem a ver com o que a gente pensa, com o que a gente gosta. E isso é muito legal. Ó, eu sou teu fã, você sabe disso. Eu gosto da forma como você se comunica. Eu gosto da forma como você aborda determinados assuntos. E eu acho isso uma coisa muito legal mesmo. Então continua nesse naipe, nessa vibe que vai dar certo. Ganhei o dia. Depois você me paga, tá? Não, beleza. Dólar, tá? Bom, eu quero fazer algumas perguntas pra você. Mas eu sou uma anta quando a gente fala sobre Ciências Sem Fronteiras. Você é cientista? Não. Então... Não mesmo. Então o que que é isso? Um dos focos do Ciências Sem Fronteiras, eu acredito... Assim, é minha interpretação também, né? Posso estar totalmente equivocado. Mas é despertar um pouco da curiosidade nos estudantes também de desenvolver pesquisa. Não foi o que aconteceu comigo. Não quero ser cientista. Quer trabalhar em indústria. Só que é o seguinte. Você vem pra cá. O governo paga tudo pra você, da sua universidade. De dar uma bolsa pra você se manter. E o que acontece é o seguinte. Você vai pegar as matérias na faculdade e tal. Se tiver algum projeto de pesquisa que você queira trabalhar e você não é obrigado, né? Essa é a questão pessoal. Se você quiser trabalhar, se corre atrás, acha um, desenvolve, tranquilo. Mas tem outras alternativas. Foi o que eu segui de você só pegar o conhecimento aqui pra você tentar aplicar já na prática, quando voltar pra lá. Sem pesquisa. Então, ciência sem fronteiras é um tipo de um projeto do governo pra mandar alunos pra estudar no exterior. É isso? Exatamente. Basicamente é isso. Tá. E quanto tempo você estuda no exterior? Um ano. No meu caso foi um ano, mas isso pode ser estendido até um ano e meio. Tá. Aham. No caso de a pessoa não saber falar inglês ainda. Ela pode fazer antes de entrar na faculdade, porque o período da faculdade é um ano. Ok. Aí ela pode fazer até seis meses antes de inglês, pra entrar na faculdade depois. Aham. Então você já tá aqui um ano e você tá indo embora. Isso. Infelizmente. Tá sentindo já alguma coisa? Nossa, demais. Eu tava andando no centro de mel bonitinho já atrás e eu tava olhando a cidade como nunca vi antes. É mesmo? Deixa eu falar uma coisa, tá chovendo, tá? Ó, olha só que ponto a gente chega. A gente tá embaixo da chuva pra fazer esse vídeo pra você. Porque esse homem não tem tempo. É. O Emerson é muito ocupado, muito cotado. Nossa, olha essa conversão ocupada, né? Ódio... Não, falando sério. A nossa vida é muito corrida aqui na Austrália. As pessoas pensam que a gente fica o dia inteiro na praia. Exatamente. Tá tudo errado. A gente trabalha muito aqui. A gente estuda muito. Tem esse monte de coisa. Enfim. Vamos voltar pro foco. Você já acabou, então... Já acabei minhas obrigações. Graças a Deus. Agora viajar um pouquinho e curtir a Austrália, né? O que que você achou dessa experiência toda? O que que você achou da Austrália? O que que você achou da experiência de estudar aqui na Austrália? Estudar na Austrália foi fantástico porque é uma coisa totalmente diferente do que eu tenho no Brasil. Primeiro porque... É... Eu sou do interior da Bahia, né? Se alguém percebeu pelo meu sotaque. Enfim. E... É... É uma... É um instituto pequeno. Então, a gente não tem muito suporte de laboratório nem nada do tipo e a chuva tá ficando mais forte. Tá, tá foda. Quer continuar? Vamos lá. É? A não ser que você queira parar. Vamos tentar. Enquanto você tiver dando pra aguentar, a gente vai. É... O que que eu tava falando? Olha aí, ó... Já peguei. Já peguei. Tava falando de estudar na Austrália. Sim, sim. Aí meu instituto lá é um instituto pequeno, né? Então, tipo assim, aqui eu tive um leque de oportunidades que lá eu não tive de, por exemplo, chegar na prática e ver como a coisa funciona. Lá é muito assim, aula teórica, 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 você se vira pra você entender como aquilo funciona na prática. É o que a gente precisa, né? Entendi. É uma deficiência na educação brasileira que a gente não tem que ir na Austrália. Pelo menos eu não tive nessa experiência. Então, isso foi fantástico pra mim, porque eu já tinha uma outra visão das coisas, né? Então... Agora, da Austrália, no geral, cara, foi a melhor época da minha vida. Foi a melhor época da minha vida, sem dúvida. Por mais que eu estive longe da minha família e tudo mais, a gente sofre. Mais uma coisa pra mim que eu falo assim, ah, meu dia valeu a pena. É quando eu aprendi alguma coisa. E aqui na Austrália, todo dia eu tava aprendendo uma coisa nova. Então, eu tô indo embora vendo o quanto que eu cresci. Aqui é uma cabeça totalmente diferente. Totalmente diferente. Você sai do Brasil, você descobre um novo mundo que você não sabe que existe. E, nossa, cara, foi fantástico, fantástico. É uma experiência que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu pretendo voltar pra cá, mas se eu não conseguir, eu vou ter isso pra sempre na minha memória. Com certeza. E vem cá, qualquer pessoa pode aplicar pra participar do Ciência Sem Fronteira? Na verdade, você pode, você pode se aplicar. É, você tem que ter, pra você ser aprovado, você tem que ter histórico acadêmico bom. E... Ok, tchau. Acabou? Coitado de mim, né? O que mais? Tem que falar inglês. Modesto. Tem que falar inglês bem. Tem que falar inglês bem. Ou... Talvez não, né? Por causa do curso que eles oferecem, né? Mas eu acho que é pra aqueles estudantes, assim, de nível top. Você tem que ser CDF. CDF. O cara tem que ser... Nerd. Não. É, eu não sou tão... Não, você não é. Mas é por escutar. Mas a pessoa tem que ser aquela pessoa... É, tem que ter foco, né? Falando sério. A pessoa tem que ser estudiosa. A pessoa tem que saber o que ela tá fazendo. Não pode simplesmente, ah, vou entrar no Ciência Sem Fronteira, escolher a Austrália porque quero surfar. Não é por aí, né? Tem gente que faz isso. Ah, é? Sim. Conheço vários. O que que acontece? Cara, tem algumas malandragens que eu não sei como essas pessoas conseguem que elas ainda passam nas matérias, né? Mas tem um pouco, tipo assim, ah, vem pra cá, ligou, foda-se. Entendeu? E não aproveita, né? Não pode, claro, eu falo. Não aproveita essa oportunidade, porque não dá pra entender. É, não aproveita a oportunidade, eu realmente não entendo. Na verdade, não posso tirar meu corpo fora das coisas, tava até meio assim no começo. Só que depois, eu tive um baque assim, porque eu tava indo pra baixo, falei, não quero ficar assim. Aí, opa, vamos melhorar. Tá. Aí, fiquei de boa e realmente aproveitar a oportunidade, né? Acredito que sim. Então é um bom bagagem que eu tô levando. E aí, quando você acaba isso, você tem que voltar pro Brasil. E o que que acontece? Você pode viajar, você tem que trabalhar na sua área. Você é obrigado a ficar no Brasil, pelo mesmo período que você ficou no exterior. No caso, de um ano a um ano e meio. Você tem que permanecer lá, a não ser que a agência de fomento, que pode ser o CNPq ou a CAPES, permita especificamente que você vá pro exterior. Nossa, o que que é isso? Pera aí. São duas agências? Sim, são duas agências de fomento. Eu não sei exatamente como eles separam as bolsas, mas parte é dada pela CAPES, parte é dada pelo CNPq. Acredito que a CAPES é pra quem faz o inglês. Se uma pessoa quiser se inscrever nesse projeto Ciência Sem Fronteiras, o que que ela tem que fazer? Primeira coisa, existe algum site que ela possa procurar? Sim, é o site ciênciaemfronteiras.gov.br, eu acho, algo sim. Aí ela entra lá, vai ter tudo listado lá que ela tem que fazer. Aí ela tem que aplicar lá e tem que aplicar na universidade dela também. Porque são dois processos de seleção. Mas é complicado esse processo? Quanto tempo demora? Cara, o meu demorou bastante, acho que foi tipo assim uns 4 meses ou 5 meses. Nossa, é muito tempo. Eu não lembro exatamente, mas foi por aí, demora pra caramba. Aí você tem que passar pelo processo de aprovação na sua universidade e depois disso você é aprovado no projeto em geral. E como é que você se sentiu quando eles disseram, tá bom, você foi aprovado e você vai pra Austrália? Não acreditei, cara. Não acreditei, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Porque era um sonho. Era um sonho vir pra cá e sinceramente não tava nem tão esperançoso. Aí quando eu vi assim, falei, cara, não acredito que eu vou pra Austrália. Foi uma felicidade assim. Nossa, incrível, cara. Incrível, incrível. Fiquei louco pra chegar. Porque eles avisam, acho que cerca de 5 meses também. Então você fica ansioso. Nossa, é muito tempo esperando. É muito tempo esperando. E a sua família? Como é que ela lidou com isso? Mãe sempre tem aquela coisa, né, de que acha que tem que proteger sempre o filho, né. Aí minha mãe ficava assim, ah, será que você vai ficar bem lá e não sei o quê. Foi agasalho, olha, tá agasalhado. É, desse jeito. Tô tomando chuva. Tô agasalhado, mãe. Tô agasalhado, mãe. Você sempre fica com aquela coisa assim, meio materno comigo, sabe. De querer proteger e tal. Meu pai já foi mais assim, ah, que bom. É. Vai com Deus. Por que você escolhe a Austrália? Por que essa vontade de vir pra Austrália? Se você tem outras possibilidades? Minha primeira opção era se me inscrever pro Canadá. Eu tava com esse plano. Só que o que acontece, eu tinha um amigo aqui na Austrália. Que já tava aqui já há seis meses, fazendo curso de inglês. E, não minto, há um ano. Então ele já tinha uma experiência assim, e eu ia pegando as coisas que ele me falando da experiência dele. Eu falava assim, cara, legal. A Austrália é legal. Tem um dia que eu brinquei com ele. Eu falei assim, cara, vou pra ir pra gente zoar junto. Aí ele, ah, vem mesmo, cara. Eu falei assim, cara, será? Nossa, que doido. Aí eu fui pesquisar. Ah, eu achei a Universidade de Melbourne. Eu falei assim, caramba. É uma das melhores que a gente tem aqui. Nossa, é a melhor da Austrália. Eu fui eleitar a melhor da Austrália. É um privilégio rentado estar aqui. Eu falei, ah, a universidade é top. Vou pra lá. Não tenho nada a perder. Muito pelo contrário. E não me arrependi. O que você acha do futuro? Se você fosse planejar o seu futuro agora, tudo bem que a gente não tem esse poder. Mas, o que você espera realmente do futuro? Aplicar tudo isso que você aprendeu no Bras? Claro que sim. Mas você pretende, de repente, voltar pra Austrália? Ou morar em outro país que fala a língua inglesa? Cara, isso é uma questão muito complicada, porque assim, você fica entre a cruz e a espada, né? Entre o que você quer, assim, de tudo que a Austrália te oferece. Focando na Austrália, né? Você pensa em tudo que a Austrália te oferece, mas no outro lado você pensa em minha família, e meus amigos, e toda a minha vida que foi construída lá no Brasil. O que que eu faço? Então, é muito difícil pra mim dizer assim, mas se fosse pela minha vontade individual, terminaria meu curso lá, juntaria uma graninha lá. Se fosse por caso, não sei. Bora pra Austrália. E dá pra juntar grana no Brasil? Vamos falar sério, vamos falar real. Cara, eu não sei. Depende muito, porque na minha área, mesmo que... Eu acho que você encontre emprego, mas eu não sei exatamente por que o povo que tá formando agora tá meio assim, entendeu? Tá meio pra trás. Então, eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu espero que eu prossiga aí pra melhor, né? Tá voltando pra Bahia, gente. Bahia é tudo de boa. Bahia, de Bahia. Eu já tô morrendo de inveja, porque eu sempre falo isso. Eu sou um soltaien aeropolitano frustrado. Que bem que ele não é de Salvador, mas é da Bahia, gente. Tem lugar mais lindo que não. O Brasil inteiro é lindo, mas eu amo a Bahia. Você sabe disso, eu adoro Bahia. Você gosta da Bahia? Oxi, menino. Sou quase um baiano. Só não nasci lá. Ô, menino. Eu vou falar vidro, né? Então, pra gravar um vidro pra você, igual um baiano, né? Os baianos vão me detonar. Mas todo mundo... Nossa, esse tipo tá piorando. A mente da câmera tá toda... É, tá ficando todo zoado. Mas enfim. Eu acho que deu pra ter uma noção básica. Bom, pelo seu ponto de vista, mais do que aprovado fazer esse tipo de coisa. É uma coisa que você vai levar pra sempre. Com certeza. Pode fazer, vai achar dificuldades. Mas tudo que você fizer na sua vida que vai te trazer coisa boa, vai ter dificuldade. Então, vai. Só vai. Não pensa, não. Senão você vai ficar meio assim. É melhor ir logo. E aproveita. É, vai pro raio que o pata, vai pra qualquer lugar, mas vai. E ó, no meio dessa chuva, todo molhado, parecendo um pinto molhado ali também. A gente se espera. Tem alguma consideração? Você gostaria de falar alguma coisa antes da gente... Cara, eu queria te agradecer. Porque eu tava falando com o Emerson um pouco antes aqui. É estranho isso, de você ver a pessoa na tela do computador. Daqui a pouco eu tô aqui agora, gravando com ele. E principalmente, eu sou tão bonito, né? Você é demais. Exatamente. Olha pra isso aqui, ó. Eu sou muito bonito. Aí, eu tô aqui agora estragando o vídeo dele. Você também é bonito. Você também é bonito, mas é assim que eu sou mais. Mas você é educado. É por isso que você tá falando isso. É. Mas tudo bem, abafa. Olha, tá vendo o cara? Me assista. Assista. Nossa, agradecer demais. Que bom estar aqui contigo. Muito legal. É sempre muito bom porque, eu sempre falo, não é um inscrito, é um amigo. A gente sempre troca, a gente sempre aprende. E isso não tem preço. Não tem preço. Eu tenho que te agradecer até por estar batendo esse papo comigo. Tá debaixo dessa chuva. Que uó! Gente, ele trouxe chuva pra essa cidade. Nossa. Que dia terrível. Mas enfim, queria te agradecer de verdade. Você é um queridão. E ó, mais uma vez, se inscreva no canal do Lucas. É um canal super gostoso de assistir. Tem muita coisa. É sobre a opinião dele. Ele vai continuar falando algumas coisas sobre a Austrália, enfim. E você sempre vai estar aprendendo e é isso. Tá bom? Então tá bom. Então é isso. A gente se despede aqui. Não esqueça de se inscrever também no meu canal. A gente espera que você tenha gostado, né? Namastê. A gente se vê no próximo vídeo. Namastê. Namastê. Bye. Tchau. Tchau. Tchau.